E fala aí players, tudo bem com vocês? O Arakinaria e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês Pokémon Sim, não vamos falar nem de Overwatch ou de Fortnite Hoje eu vou falar de um dos desenhos que marcou a minha infância, cara E vocês não sabem o quão apaixonado eu sou pelo universo Pokémon, tá? Bom, esse tipo de vídeo também vai ser um teste aqui pro nosso canal, tá? Eu pretendo trazer temas diferenciados e eu espero que vocês gostem, beleza? Eu quero saber o seu feedback sobre o vídeo de hoje e também algumas sugestões Porque além de Fortnite e de Overwatch 2, que são os jogos que eu trago aqui diariamente Eu quero trazer conteúdos diferenciados pra vocês, tanto sobre animes, séries e de outros jogos, beleza? Bom, eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje, é isso Não esquece do like, é muito importante se inscrever aqui no canal Caso vocês estão chegando aqui pela primeira vez, espero que vocês curtam É isso, tampa e tio, vem comigo e bora para o vídeo, galera AshCastion de Pokémon se torna o melhor treinador do mundo após 25 anos E galera, essa notícia me pegou de surpresa Eu comecei a ler aqui, mano, a nostalgia tomou conta de mim Eu quero compartilhar com vocês, mano, essa matéria Que, cara, me deixou muito emocionado E eu sei que se você tem mais aí de 25 anos E você também assistiu na sua infância Pokémon Isso vai te emocionar, vem comigo Após 25 anos, AshCastion finalmente conseguiu Ele é o maior treinador de Pokémon do mundo O melhor como ninguém jamais foi Mano, galera, pra quem não sabe, pra vocês aí que são mais jovens E vocês não assistiram aí o Pokémon, tá? Há muitos anos atrás, lá em volta dos meus 9, 10 anos Mano, surgiu Pokémon, cara E esse desenho simplesmente tomou conta aí, cara E se tornou viral, velho Sendo aí a paixão nacional, pelo menos na minha época, mano Só se falava de Pokémon Ash, Mist, Brock, Pikachu e companhia, mano Fazia parte de uma galera muito insana E ali o Ash começou a trilhar os seus primeiros caminhos ali, tá? Como um mestre Pokémon, tá? Pra se tornar, na verdade, um mestre Pokémon Sendo simplesmente ali um noob, um novato Todo atrapalhado, mano Sem noção alguma de nada E cara, aos poucos, pra quem foi acompanhando alguns episódios Você ia vendo o amor dele pelos Pokémons Principalmente pelo seu melhor amigo Pikachu E ali você notava, gradativamente, a cada episódio Um amadurecimento do personagem E o crescimento do próprio Ash, tá? Bom, vamos continuar lendo aqui, mano Que essa é uma matéria insana, vem comigo Por décadas vimos o eterno treinador de Pokémon De 10 anos viajando por toda parte Em uma tentativa de ganhar o máximo de campeonatos que o puder E é claro, tentar pegar todos os tipos de Pokémon possível Em 2019, vimos ele vencer a Liga de Pokémon da região de Alola Na sexta temporada de Pokémon Sun & Moon Permitindo que ele ascendesse ao posto de Mestre Pokémon E ao lado de Pikachu, ele venceu o Master Age Tournament Tornando-se o melhor treinador pela primeira vez Bom, vem comigo e simbora, rapaziada Vamos continuar aqui Ash Castle de Pokémon é o melhor como ninguém jamais foi No último episódio de Pokémon Ultimate Ash e Pikachu enfrentaram o Leon no Master Age Tournament Não foi uma batalha fácil Com o Ash perdendo Bom, se eu errar aqui, galera, agora Alguma pronunciação aqui de algum Pokémon Me perdoem, tá? Vamos lá Com o Ash perdendo O Gengar, o Dragonite, Dragonvish, Cyphertish e Lucario No entanto, eles saíram vitoriosos depois que Pikachu conseguiu derrotar o Shirazard de Leon Sua vitória é o culminar de uma jornada de 25 anos para os personagens Começando quando Ash deixou a cidade de Palette Pela primeira vez no primeiro episódio da série original de 1997 Galera, para vocês terem noção Em 1997 Eu tinha apenas 7 anos de idade, rapaziada Eu nasci em meados dos anos 90 E galera, 7 anos de idade, mano Muitos anos se passaram E finalmente o Ash Castle conseguiu se tornar O maior mestre Pokémon do mundo Mano, isso é insano, tá? E para finalizar Essa matéria diz que todos os fãs ficaram emocionados E é como eu estou aqui, rapaziada Muito emocionado pela conquista Parece ser uma bobagem, mas para e pensa Ao longo de tantos anos, cara Desde 1997 até agora O cara conseguiu realizar o seu sonho Rapaziada Pokémon foi um desenho mágico E é um desenho mágico até os dias de hoje, tá? Acompanhando diversas gerações E o desfecho, mano Foi esse desfecho maravilhoso Onde finalmente o Ash conseguiu realizar o seu grande sonho E o propósito da vida dele Que é se tornar um mestre Pokémon Bom, rapaziada O vídeo de hoje é esse, mano Um vídeo bem curtinho para vocês, tá? Foi uma nostalgia para mim muito grande Ter produzido esse vídeo aqui para vocês Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E como eu falei no comecinho do vídeo, mano Se vocês querem conteúdo diferenciados Além de Fortnite e do Overwatch 2 Sobre séries, animes Algumas coisas nesse sentido, cara Deixa para mim sugestões aí, tá? Porque toda a sugestão vai ser válida aqui para o nosso canal Beleza? Bom, rapaziada Muito obrigado a todos vocês Se vocês assistiram até aqui, mano Eu saio desse vídeo muito feliz, cara Porque a nostalgia bateu forte e pesada aqui, mano E é isso, rapaziada Não esquece do like De compartilhar E vejo vocês nos próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui Falou Valeu Até a próxima Tchau Falou aí, galera Fui